Deixa que eu quero passar, deixa que eu quero passar, deixa que eu quero passar com a minha tristeza Não estou pra falar, não estou pra sorrir, não adianta não ser sem sua mesa Não estou pra cantar, não estou pra fingir, deixa que eu quero passar com a minha tristeza Não estou pra falar, não estou pra sorrir, não adianta não ser sem sua mesa Não estou pra cantar, não estou pra fingir, deixa que eu quero passar com a minha tristeza Quero esquecer, para não lembrar, tudo entre nós acabou, tudo entre nós acabou Já não existe entre nós mais amor Não estou pra falar, não estou pra sorrir, não adianta não ser sem sua mesa Não estou pra cantar, não estou pra fingir, deixa que eu quero passar com a minha tristeza Quero esquecer, real, para não lembrar Tudo entre nós acabou, tudo entre nós acabou, já não existe entre nós mais amor Não estou pra falar, não estou pra sorrir, não adianta não ser sem sua mesa Não estou pra cantar, não estou pra fingir, deixa que eu quero passar com a minha tristeza Deixa que eu quero passar com a minha tristeza Deixa que eu quero passar com a minha tristeza Deixa que eu quero passar com a minha tristeza